Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, eu sou Anderson para quem ainda não me conhece. Dessa vez iremos fazer um unboxing de um smartphone praticamente indestrutível. Ele é a prova d'água, a prova de queda, a prova de tudo que você pode imaginar. É praticamente um tanque de guerra. Eu estou falando aqui desse smartphone do G S40 Pro. Vamos conhecer um pouquinho mais desse smartphone e ver as primeiras impressões desse celular aqui. Se você curte esse tipo de conteúdo, não se esquece de avaliar seu gostei e se inscrever se ainda não é inscrito aqui. Muito bem, galera. Vamos lá começar com esse vídeo de unboxing e primeiras impressões. Esse produto foi importado do site do AliExpress. Como se trata de um smartphone, normalmente é tributado. As informações de rastreio desse produto eu vou deixar aqui embaixo. Ele foi tributado sim em R$310. Vamos lá dar início ao unboxing desse produto que eu estou ansioso para conhecer. Eu estou aqui com a versão de 4GB de RAM e 64GB de armazenamento. Esse daqui é o Doji S40 Pro. Vamos lá abrir a caixa desse produto aqui com calma, com toda a perícia, porque é um aparelho que é de um amigo meu, não é meu. Ele permitiu que eu trouxesse esse unboxing aqui no canal e eu quero agradecer a ele. Basicamente, eu quero agradecer a Ramon Sena. Eu vou deixar o Instagram e o YouTube dele aí também. E meu parceiro Vag, que é o dono desse aparelho aqui, o Vagmar. Ele comprou esse smartphone porque realmente ele precisa de um smartphone potente, um smartphone que seja robusto, que aguente pancadas, né? E esse daqui é um smartphone totalmente diferente do que a gente encontra aí no mercado brasileiro. Então, eu vou deixar aqui com todo o cuidado, cuidando da embalagem dele, né? Para que ele possa também ter essa experiência quando ele vai recebê-la na casa dele. Depois desse vídeo, eu vou encaminhar diretamente para Minas Gerais esse smartphone aqui. Aqui logo de frente, vocês podem ver que tem um plástico com smartphone. Eu vou tirar ele aqui e deixar aqui para o lado. Logo aqui abaixo, tem essa estrutura que segura o smartphone. E aqui embaixo, vem aqui essa caixinha com alguns acessórios. Eu vou deixar aqui e vamos conferir logo o que tem aqui embaixo, né? Aqui está um carregador. É um cabo, na verdade, um cabo micro USB muito grosso. E o carregador que é padrão europeu. Basicamente, o que vem na caixa é isso, né? Aqui eu acredito que vem a chavinha para a ejecução do chip, os manuais de instruções do aparelho e nada mais. Tem até um cartãozinho de garantia aqui desse produto. Como se trata de um produto que é praticamente indestrutível, muito provavelmente ele não vai precisar de capinha para proteger, né? Então, vamos lá conhecer logo o celular, que é o que mais importa aqui nesse vídeo. Muito bem, acabamos de fazer um boxe e esse daqui é o smartphone Doji S40 Pro. Na minha opinião, ele é bem bonito, muito bem elaborado. Se trata de um smartphone voltado para resistência. Para quem vai trabalhar no campo, quem vai trabalhar aqui com serviços extremamente pesados e não precisa ter cuidado com o smartphone. Sendo assim, é o smartphone que vai te dar uma estrutura bem rígida e bem forte. Vocês podem observar aqui que toda a lateral desse produto é bem robusta. Ele tem um botão aqui a mais, nessa lateral. Tem mais três botões aqui, vocês podem observar. Vou mostrar na câmera de cima. Na lateral direita, ele tem um botão de volume para mais e menos, o botão de ligar. No outro lado, ele tem um botão que é configurável na cor vermelha. Muito estiloso mesmo. Aqui vai ficar o local de slot para cartão. Você tem o local aqui para enfiar a unha, de tirar justamente a capinha. Lá embaixo, você tem o local onde você encaixa a chavezinha para poder remover o chip. Muito bem, galera. Acabei de ejetar aqui o chip e eu percebi que ela é diferente. Vocês observam aqui que essa chavinha tem um certo ressalto aqui. É justamente para você encaixar lá dentro e puxar a gaveta de chip. Acabando de puxar aqui, vocês podem observar que ele tem uma gaveta híbrida. É aquela que você pode optar em colocar dois chips de operadora, um chip e um cartão de memória. Ou seja, ele tem 64 GB de memória interna, mas ainda assim pode ser expansível por via de cartão de memória. Mas aí você vai ter que sacrificar um dos chips que você utiliza. Caso você utilize chips de operadora dual chip, você não vai poder expandir a memória desse celular aqui. Na parte de trás, você tem aqui o local onde é feito o carregamento por micro USB. Aqui tem a entrada micro USB que é protegida com essa tampinha aqui para te dar uma certificação melhor quando você precisa utilizar o aparelho embaixo d'água. E aqui em cima tem um outro slot que é para a entrada P2. Ele não vem fone de ouvido na caixa, mas ele tem a entrada P2 aqui. Aqui vocês podem observar aí também. Não sei se vai dar para vocês verem. Todos os buracos desse smartphone é vedado dessa forma, com tampas que tem uma vedação melhor. Além de o aparelho já ser a prova d'água por ter o IP68, ele vem todas as entradas de chip, entradas de carregamento, vem com a tampinha já para você pressionar e colocar aqui e tornar o aparelho ainda mais resistente. Muito bem, na traseira desse smartphone vocês podem observar o seguinte. Ele já vem direto aqui com leitor biométrico, microfone para cancelamento de ruído, câmera dupla na parte de traseira e o flash. Aqui embaixo tem algumas informações, que é a marca DOJ, o IP68 que é a resistência à água e a saída de som, a caixinha de som do aparelho fica aqui. O botão dedicado aqui a funções que você pode configurar. Observe que o aparelho também já veio com a película aplicada, galera. Eu não vou remover essa película porque eu vou deixar para o dono do aparelho fazer isso. Então, galera, esse daí foi o unboxing rápido. Eu vou agora configurar esse aparelho e já já eu volto bem rápido com vocês, um piscar de olhos. Então, vamos lá. Muito bem, pessoal. Acabei de configurar o aparelho e utilizei por um período aqui para trazer as minhas primeiras impressões. Eu fiz algumas fotografias que eu vou deixar aí na tela para vocês acompanharem comigo sobre a resolução desse aparelho. De cara, eu já posso te dizer que não é um aparelho voltado para quem quer desempenho em câmera e fotografia, porque ele é muito básico nesse quesito. Na minha opinião, é um aparelho para quem quer realmente uma durabilidade maior do aparelho em si, quem vai utilizar para trabalho. Por quê? Veja aí as fotografias que eu fiz utilizando a câmera frontal. São fotografias honestas, né? Pela resolução da câmera desse aparelho e a qualidade que ele te entrega aqui, tá ok, tá boa. Mas não é nada demais assim, porque se trata de um smartphone que não é voltado para esse recurso aí. Em ambientes claros, ele vai te dar uma fotografia de boa qualidade, com a tonalidade ok, com as cores corretas, mas quando se passa para um local mais escurecido, consequentemente você vai ter fotografias de baixa qualidade com esse aparelho aqui. No quesito de filmagem, se repete. Eu vou dar um play aqui para você ver. Então, sobre a câmera desse aparelho, o que podemos ver aí é que ele vai te entregar uma qualidade ok, para utilizar em ambientes claros. Quando você tem um ambiente não tão iluminado, você vai sim perder qualidade. Não é a proposta do aparelho ser ótimo em fotografia, mas ele é honesto. Vamos lá para o próximo quesito. É hardware, né? O que é que ele vai te entregar, né? Sabemos que essa daqui é a versão de 4 GB de RAM e 64 GB de armazenamento. O processador dele, pelo que eu vi aqui, é o da MediaTek, o Helio P22. Esse daqui é um processador que já tem um tempo no mercado, né? Ele roda 1.8 GHz. Ele é um octa-core, né? Sabemos aqui pelo CPU-Z que ele tem uma bateria de 6.000 mAh, ou seja, ele veio com 94% de bateria. Nesse momento, ele já está com 85%. A taxa de descarga dele está um pouquinho alta. Eu acredito que seja primeiro o boot do aparelho, ele está consumindo um pouquinho mais. Pensando que é um aparelho que é voltado para trabalhar, para ser resistente, indestrutível, ele já veio com a caixa de ferramenta em aplicativos aqui. Nessa caixa de ferramenta, você vai encontrar diversos acessórios que você pode utilizar para trabalhar, como bússola, pêndulo. Tem diversos aplicativos aqui que é voltado para a área de trabalho, né? Pesado mesmo. Muito bem. Pelo uso que eu utilizei aqui nesse curto período de tempo, ele se desempenhou super bem. Esse processador da MediaTek, ele tem um desempenho muito bom para tarefas normais, como entrar numa rede social, fazer uma multitarefa, pular de um aplicativo para o outro. Ele se desempenhou super bem. Eu estou com o multitarefa aqui aberto, com diversos aplicativos, e ele não sente dificuldade nenhuma em abrir vários aplicativos assim rapidamente, né? Não é um aparelho que é para quem quer jogar, mas você também pode ter a possibilidade de baixar jogos aqui de gráficos intermediários para baixo e conseguir jogar aqui tranquilamente. Outro requisito que eu gosto de falar sobre os aparelhos aqui são os recursos que você vai ter nele, né? Sabemos que ele tem um botão aqui no lado esquerdo, na coloração vermelha, que é personalizável, que é da forma... você pode configurar da forma que você quiser. Eu acho isso legal, né? Que você tenha um botão que você pode configurar ou para fazer uma ação, ligar uma lanterna ou qualquer coisa que você queira. Nesse caso, quando eu aperto aqui, olha o que acontece. Ele abre diretamente a câmera. Isso é configurável, você pode configurar da forma que você quiser. Eu configurei para a câmera, você pode colocar flash, colocar SOS, por exemplo, para ligar para uma pessoa específica como um pedido de ajuda. É um aparelho que vem com rádio FM. Ele tem dois modos de utilização, através de gestos, que é o que eu estou utilizando neste momento aqui, ou através do botão virtual, que tem o voltar, multitarefa ou início. Agora vamos fazer um testezinho aqui sobre reprodução de vídeo e qualidade de áudio, né? Já estou aqui com o YouTube aberto. A tela desse aparelho aqui é um HD, né? É um... não é Full HD. Ele é 720p. No YouTube, ele tem a possibilidade de reproduzir em até 1080p. A resolução Full HD aqui. Pronto. Eu coloquei um vídeo aqui do canal. Vou aumentar um pouco o volume para vocês verem aí, relativo à qualidade de som desse aparelho. 100% leva cerca de duas horas aí para carregar 100% da case. É extremamente rápido, porque antigamente esse tempo aí poderia chegar a 4, 5, 6 horas. Nessa case aqui... Muito bem, eu coloquei no YouTube aqui um vídeo do canal para não ter nenhum tipo de direitos autorais. Mas agora eu vou aumentar o volume em 100% para vocês verem aí como é um pouquinho da qualidade de som desse aparelho. Baixa latência para você utilizar para assistir vídeos ou jogar. Assim também como tem a função de cancelamento de ruído e o modo transparente. Mas Anderson, como é que... Basicamente é isso, galera. Ele tem uma reprodução de vídeo muito interessante. A tela aqui, apesar de ser HD, ele tem a possibilidade de reproduzir em Full HD também. Como vocês podem ver aí, a qualidade está bem bacana mesmo. Esse é um aparelho que realmente cumpre com o que promete. Esse é um aparelho indestrutível. Ele é realmente a prova de quedas, de pancadas, de água, até de temperaturas em até 70 graus. Muito bem, esse é um aparelho que tem a função de desbloqueio digital também aqui na parte de trás. Eu vou colocar digital aqui para vocês verem como ele desbloqueia. Não é um aparelho tão rápido, né? Mas ele é bem responsível. É só colocar o dedo aqui na digital e ele já desbloqueia. Ele leva um certo período, mas funciona bem. O que é importante é isso. Aqui ele realmente funciona. Tudo que está presente nesse smartphone é funcional. Como acabamos de ver aí, é um aparelho que é faltado sim para ter uma durabilidade maior. Ser um aparelho indestrutível. Nos outros requisitos, que é chamado qualidade sonora, qualidade de vídeo, filmagem, a gente entrega tudo ali ok. Nada demais assim. Então galera, como eu não vou poder fazer um teste aqui de resistência desse aparelho, eu vou deixar alguns outros vídeos já aí que você encontra no YouTube na descrição desse vídeo aqui para você conferir sobre a resistência desse smartphone aqui. É realmente muito bruto mesmo. Tem vários e vários vídeos aí de teste de resistência e é um aparelho que tem a certificação militar. É prova d'água. Você pode realmente se despreocupar quanto à durabilidade do aparelho. Muito bem galera, esse daí foi o vídeo de unboxing e primeiras impressões do S40 Pro. Um smartphone tanque de guerra, né? Se você precisa de um smartphone como esse, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link para a Aliexpress, onde você pode comprar esse aparelho aqui. Se eu encontrar no Brasil, também vai ter link aí na descrição. Espero aí que tenham curtido esse vídeo. Não se esquece de avaliar com o seu gostei e se inscrever se ainda não é inscrito aqui. Muito obrigado a você que assistiu até agora. Valeu e fui!